Acabamos de ver o senador Aécio Neves ser reconduzido ao cargo de senador pelos seus comparsas, pela sua gangue de corruptos que comandam o Senado. E graças aos subsídios necessários deixados pelo Supremo Tribunal Federal, que já não representa mais a justiça desse país, que já não pode se dizer que é a Suprema Corte porque está também corruído, infectado pela corrupção. Também não será surpresa para nenhum de nós que o Michel Temer também será inocentado, também ficará livre da denúncia porque sabemos muito bem a corrupção, a covardia e a imoralidade que está no bojo, no alicerce da Câmara dos Deputados. Agora, nos surpreende exatamente a inércia, nos surpreende o comodismo, nos surpreende é vermos a nação brasileira que está perdendo todos os seus direitos, como mais um golpe tenebroso tivemos agora, que essa questão, o Michel Temer, atendendo aos interesses dos lados fundiários, resolve abolir a investigação, os processos que impediam o trabalho escravo. Não obstante o que estamos sofrendo com relação aos atentados, a questão da Previdência, não obstante o que nós passamos com essa votação da Reforma Trabalhista, que acaba com os direitos dos trabalhadores, nós agora vamos trabalhar para a legalização do trabalho escravo do Brasil. São atentados em cima de atentados, retrocessos em cima de retrocesso, e o povo brasileiro, quietinho, assistindo TV, sem ter a coragem e a força de levantar e de derrubar esses corruptos, de dar um basta a tudo isso. Eu sempre disse aqui nas redes sociais, apesar do meu pouco entendimento sobre política, de que somente salvaríamos o Brasil se houvesse uma revolução popular. Se não é o povo, não podemos de forma alguma depositar a confiança, depositar a esperança de um Brasil que supera os retrocessos nos políticos. Porque, salvo as exceções, a grande maioria está atolada em corrupção. Não podemos mais dizer que somos um país democrático, porque não somos. Nós somos um país que está afundado em corrupção e que não temos mais nenhuma garantia diante da imparcialidade, diante da seletividade, diante da corrupção, da falta de ética e da imoralidade que corrói todas as nossas instituições. Eu digo a vocês, como homem de fé, acima de tudo como trabalhador, que somente o povo brasileiro, saindo dessa inércia, poderá salvar a nação. Caso contrário, iremos cada vez mais nos aprofundarmos nesta crise, nos aprofundarmos nesse mar de corrupção. Porque se a justiça que deveria zelar pelo bem e pelos valores constitucionais está corrompida, quem mais poderá nos salvar se dão a força do povo. Que Deus abençoe esta nação e que o nosso povo desperte. Um grande abraço a todos. Deus os abençoe.